O motociclista identificado como Marcelo Brito Veras, 31 anos, teve um braço decepado ao sofrer um acidente de trânsito por volta das 18 horas de sexta-feira, dia 4. O acidente aconteceu na Avenida Dr. João Silva Filho, no bairro Planalto, em Parnaíba. A motocicleta CRF que a vítima conduzia foi atingida por um veículo Fiat Uno. Segundo informações, Marcelo foi atingido quando o veículo foi fazer uma ultrapassagem regular. Com o impacto da colisão, ele foi arremessado ao chão e teve o braço esquerdo amputado. A vítima estava com seu filho de 9 anos, que teve ferimentos graves. O corpo de bombeiros e duas viaturas do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Em seguida, foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em estado grave. O tenente Tadeu relata que a guarnição da polícia militar foi acionada via Copom. Chegando no local, encontraram as vítimas caídas no chão e o veículo abandonado. O condutor tinha se evadido. Mas daí fomos acionados via Copom sobre esse acidente. E chegamos aqui, contamos o veículo aqui abandonado e nós procuramos o condutor, o qual não foi encontrado. Óbvio que ele evadiu-se, né? E na frente tinha uma moto caída, um cidadão ao lado da moto, no chão e, inclusive, uma perca de um braço, né? Um braço do Zé Maldito. Por que nós não falamos assim, que o braço arrampou? E um garotinho mais à frente, que vem na garotinha da moto. E acionamos o SAMU, duas viaturas do SAMU e até o Bombeiro. Chegaram no local, estão fazendo aqui os procedimentos. Levantamentos e as vítimas foram conduzidas para o ETA. Senhor, tenente, obrigado aí pelas informações. Folha do Delta.